A mulher pra me agradar não precisa ser nova Tem que ser carinhosa, tem que ser carinhosa Ser inteligente, parceira e rebocolosa Tem que ser gostosa, ser carinhosa de dó A mulher pra me agradar não precisa ser nova Tem que ser carinhosa, tem que ser carinhosa Ser inteligente, parceira e rebocolosa Mas tem que ser gostosa, ser carinhosa, jeitosa E para ser gostosa não precisa a mulher ter O bombom de Tana, jura que de longe a gente vê Mas tem que ser quente, não pode ser geladeira Dessas que encostam na gente já começa a gemedeira Ai a gemedeira, ai a gemedeira Só gosto de mulher quente feito boca de caíra Ai a gemedeira, ai a gemedeira Só gosto de mulher quente feito boca de caíra Ai a gemedeira, ai a gemedeira Só gosto de mulher quente feito boca de caíra Ai a gemedeira, ai a gemedeira Só gosto de mulher quente feito boca de caíra Tchau!